Mas a gente não tem bunu. Não tem problema.... A gente não tem se assassinado porque eu consigo traitar, mas eu não meøveria. Mas os homens podem aposentar, eu não me Banana. A gente precisa de uma avaliação disponível de thousand de um pouco de 1% mas não temrico dito para o que a gente tem desafio. Só que o princípio não muda para depois contrapreendia para ele. Mas a gente não precisa de uma avaliação. Mas a gente precisa de uma avaliação. Cuidado para fazer isso. Ouro é um ato, o prêmio de Jesus, mas Judas, o barrigo, e Eva. De novo, é a camarada de cima. Que tal, que vamos mais regras, mas estamos falando para o Brasil. Zestos líder carismático, que irá laxar na Guzmão, Nébédala wain, wain hira hakpesik pobu, sempre rei no hakuak, halimar hamnas hamut kho pobu ne, halo adversariu politika, sinti la hakmatek, no ameaçadu kho presença kairala xana guzmao, nébédek hakpesik bapovu kho hakuak, rei no hamna sa, wain hira iha pobu nyalet. Hakpesik pobu, kho rei no hamna sa, no halimar ne, la os batfong ona, bapovu timor lex tenyamatan, basa wain hira xara na guzmao, hakpesik pobu, tantu ferik, katuas, foen sa, labarik, no sesede, sanana siampre hatududu domi, lihusi rei no hamna sa, ho hakuak, sirne. Zestu sanana guzmao nyané, sai onak buat paibang ida bapovu timor lex tenyamatan, basa hakuak edas iha tempur residencia, nema karakter natural no zestu sanana guzmao nyan. Harai rikas o ba dokumen cao antigo xira, wain hira iha ea restaura sa independencia, sanana nebe seisainudar, comandante enxefi das valentil, mo seampre hatudu ninha domi, lihusi rei no hamna sa, no halimar ho pobu tomak, basa, idane, mak sanana ber manifesta, ninha sentimento domi, a soru pobu nebe, sanudar erroi lolos, ho di potese valentil tomak. Zestu sanana guzmao nyané, alo adversario politico xira, sai preocupante, no dalawang, sempre hatetekatak, sanana guzmao, hakuak edasik rei, tan interese, atretan votu. Liha hirakme, a foina lais e a consolidação partido fretilin, david dia simenes mandati, mostau liha ona, basa ração von fretilin xira, atun labele fo hassan, baka irala sanana guzmao nyan. No cuidadu, hos gestos karela sanana guzmao, nebe dalawang, hake besi pobu sempre hakuak, no hamna sa. Tu ir david dia simenes, wangira sanana hakuak no rei, mak pobu laran senak filha, wangsa halaitir falsanana guzmao. Halufali fretilinema, inimigo comum, patatir e hamoto koproa autinuide, ulu hampatun percene, otanji senema aukira beresistei, tamo, princípu ni halaitir hamoto, para depois contravertir e partir e explora na patinta mara basi. La beida é terhisto, como o pamu mai hakuak ta bojira, rei, uolahama, cuidadu, hos gestos karein, ulu, emau ato prendej Jesus, most, judas para isma, negocia la camarada sira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL